depois de muito tempo ó nós aí de novo o sofreuzinho já tá ali comendo um andorzinho deixa eu ver se eu dou olha lá ali aproveitando um andorzinho depois de um mês né sem vir aqui aí vou tá fazendo um videozinho aí né pra tá mostrando pra vocês de outro ponto de vista o que que mudou o que que não mudou em um mês ó a manga tá aí deu uma rebrotada fez mais uma copinha ó o abacaxi tá bem aí ó o capim vendo pegou fora a fora aí ó os abacaxizão tá bonito ó as bananeiras subiu forte ó é isso aí ó a graviola foi colhida uma graviolinha aí ó como é que tá aí ó bom deixa eu ver sabe tem um trem que já tem tempo que eu não fui uma velha que é os pés em café quem acompanha aí vai ver os vídeos pés em café com o nosso plantador pequenininho não tá muito tá grandão não mas em vista do que ele foi plantado aí as muda ó mamão aqui tem mais uma manga aqui tem um limão ó aí graviola eu já mostrei lá tem outra graviola tá vendo os cafézinhos tá tudo aí ó ó o pé de mamão carregado os passarem que faz a festa lá já tem um comido tem uns madurando lá vai ter que ser tirado ó ó os café maior aí ele já deu uns carocinhos de café esses tempos aí um pouquinho mais deu docinho viu o café dele que pra quem sabe o café é uma fruta né ó e as bananeiras tá aí tudo bonito aqui tem mais um limãozinho ou é laranja eu não sei que eu confundo né gente parece muito né esses cítricos só quem tem mais um conhecimento melhor vai saber diferenciar pela folha pelo cheiro eu já sou mais chuco nesse nesse questão aí ó como é que tá bonita subiu bem ó aqui foi plantado capim também no meio aí ó ó essa foi tudo plantada na mesma época mas uma diferença essa aqui já tá do meu tamanho ó aquela lá desenvolveu mas desenvolveu menos aí ó a do meio também desenvolveu um pouco menos agora ó já essa tá tipo uma sim uma não uma desenvolve mais os margaridão pra ajudar né ó essa aqui é a pata de vaca que você quer fazer remédio ó essa aqui tá bem também ó lá aquela ali já não tá tão ó aqui ó uma bananeirinha essa bananeirinha já foi pra morrer um cara de vezes mas sempre ela rebrota e volta ó ó aqui tem um rucum ó o espete caju como é que desenvolveu bem olha bichão agora subiu mamãozinha ali também produzindo pequenininho já as mamonas ó esguapuru como é que o bicho tá bonito olha subiu bão e assim vai aos poucos vai desenvolvendo ó o eucalipo ó você tá doido bicho já olha já foi desbrotado aí todo né aqui também tinha uns uns café mas os daqui não vingou não os de lá de cima vingou tudo ó mas alguns dessa linha aqui não foi pra frente não olha olha isso guapuru voa ó já tem ó quase três dois dedos de largo espessura e já tá meu tamanho e só desenvolvendo o que a aguinha da chuva não faz né os bichos crescem assim que você chega a assustar ó essas mangas aqui foi as que eu ganhei que eu trouxe pra cá tá vendo tem uma aqui ali embaixo tem mais duas nas linhas de lá tem outras aqui ó aqui ó aqui ó aqui tem uma ó a urucum aí encheu já já vai ter semente pra fazer corante ó os abacaxi daqui também tá tudo bem ó o tanto limãozinho aqui tá difícil até hoje ele nunca produziu ele é uma das plantas mais velhas daqui do sistema né aquele pezinho de limão até hoje ele não produziu a goiaba no último vídeo aí eu fiz ela tava carregada de goiabinha mas o meu os passarinhos acho que deve ter ele tava festando elas aí ó que eu não tô vendo mais nenhuma ó o zurucum como é que tá bonito ó de uma maneira top também ó um perfil dessa aqui ó uma distância mais de 30 centímetros do pé da da mãe dela ó os eucalipto tá aí ó tudo enorme ó olha essa caixa semanja o tamanho também que depois que deu aquela chuva que elas desacuou mesmo desenvolveu os ó tem que lembrar o nome desse palmita que eu esqueci o nome desse coco esse só que secou ó a goiabinha as amoras também tá bem grande os pés já ó tudo subiu maior do que eu pupunha pupunha que ela começou a desenvolver depois de muito tempo ó a manga todas rebrotadas se Deus quiser esse ano ela vai produzir bem porque dois anos seguidos um ela produziu caiu ó os mamãozinhos voltando ela produziu segurou até quase o final mas não sei se deu uma ventania esse outro igual a puru tamanho esse aqui ó plantou primeiro do que aquele lá que eu mostrei pra vocês que tá dessa bitola bruta pra você ver né tem lugar que uns vai melhor do que os outros né ó mamão foi todo podado aqui vocês lembram que eu fiz um vídeo roçando né olha lá ela filmando de lá e eu filmando de cá uhum ó o tamanho dessa caça manja essa ali aqui cresceu que cresceu mesmo ela foi e já tá quase a árvore aí o trem aqui tá bonito ó furou com lá embaixo também já produziu daqui de longe eu tô vendo ó ali tem maracacha manja aqui foi plantado das manga também que eu trouxe ó as palmas crescendo aí ó as palmas tá desenvolvendo ó manga aí aqui nós intercalo manga margaridão e essa manguinha aqui foi embora ó acho que morreu acho que não resistiu não deixa eu ver ó essa aqui tá bem ainda ó e assim vai sempre tem né a gente planta muito porque sempre vai ter uma taxinha de perda né ó agora pro ó urucum produzindo ó esse caju esse ano também eu acho que o caju vem ó e assim vai ó aí ó eu da última vez eu rocei aqui tudo ó tá vendo aí ó como é só ficou faltando naquele cantinho ali ó que eu achei uns marimbondos lá e os bichos não deixaram terminar o serviço não ó o tamanho do umbigo dessa banana você tá doido ó aí ó ela vai dar um caixão arrumado que ela tinha dado um caixe primeiro só que ele não vingou aí arrancou ela fora agora ela veio a segunda violenta essa aqui também que vai vingar aqui já foi deu certo ó já foi tirada do umbigo essa aqui já é certeza que ela não empreitou porque tem nada que a gente corta o umbigo ela começa a empreitar e acaba que não vai pra frente ó mas banana aqui vocês veem que tem com força soltando ó o abacate ali secou e ele grande já bem estabilizado ó secou mas é isso aí filmando aos pouquinhos ó o eucalipto esse ali deu trabalho pra destopar ele esse ali nós já escorou foi a escada nele ó ele já tá aguentando a escada os outros nós deitou né esses mais finos mas aquilo ali foi na escada mesmo já e assim vai ó aqui nós plantamos jaca plantamos cajá eu acho que aqui também nós plantou foi ó acássia um bocadinho de coisa plantada aí já é muita frutífera acerola laranja limão siciliano limão tai chi laranja linda vixi tem uma variedade gigante assim não parece porque o que sai primeiro querendo ou não é as bananas né elas saem na frente elas produzem mais rápido né e é isso aí ó mas aí vai nós pouquinho uns tempos aí de uns anos pra frente aí que essas outras frutíferas que é mais longiva que demora mais produzir começar é trem demais é fruta com força aqui tem tudo um pouco tem goiaba tem pitaia que nós já plantou também ó laranja essa aqui é daquela que é vermelha por dentro tem caju cajá graviola tem de tudo um pouco tem fruta aí que quando começar a produzir não vai faltar fruta não ó aqui mais dois caixinhos ó um ali um aqui ó eu falo que ele seca ó ele faz isso aqui ó tá vendo deixa eu dar um foco aqui ó aí focou ó tá vendo ele vai empretando aí ó ele já começou a passar da palma da banana aí acaba que esse caixa ali você já sabe que ele não vai pra frente entendeu ó esse aqui também tá vendo ó eu não sei se é no cortar aqui a gente tá cortando de uma forma errada ou se é normal mesmo né mas é isso aí ó é muita coisa pra filmar se for filmar detalhado aqui tudo que tem aqui aí dá vídeo de mais de hora porque é muita diversidade tem fruta aqui mesmo que eu nem conhecia uma que eu tô quando produzir eu vou querer grumichama não sei se vocês conhecem tem aí tem coisa demais é muita variedade mesmo deixando esse vídeo aí pra vocês né com essa visão aí ó da mini floresta que isso aqui é um sistema de agrofloresta né por isso que já tão aí mais tempo que acompanha a gente e é isso aí ó e hoje eu vou tá fazendo uns reparos né ali tem uma mangueira rachada vou até pegar um pedaço ali um um alicate pra começar a reparar pra quando vem água no sistema molhar aqui não tá molhando não isso aí é tudo a última chuva que ela tomou tchau obrigado se é curto compartilha né deixa um comentário pra tá incentivando porque não custa nada né é e é isso aí até o próximo vídeo tchau obrigado